Olha só, gente, você sabe que nós temos vários homenageados nas nossas edições, ano a ano, né? Nós temos esse ano, Mia Couto, que por diversas vezes disse que prefere homenagear do que ser homenageado, mas acaba sendo um momento muito oportuno, né? Porque homenagear é importante para garantir os espaços, né? É a nossa oportunidade de agradecer, é a nossa oportunidade de reverenciar trabalhos tão brilhantes. E temos também, a cada ano, autores da cidade, autores de Ribeirão Preto, autores nacionais, autores da educação. Esse ano nós temos a Conceição Evaristo, é nossa homenageada, vai falar aqui no palco do Teatro Pedro II, ao longo dessa programação. Mia Couto, já falou ontem, hoje com Recortando Palavras. Nós temos também Milton Santos, que vai ser homenageado no dia de hoje, né? Renan Inquérito vem fazer aqui uma apresentação, a primeira parte artística, e depois um debate sobre a obra do Milton Santos. E temos o nosso autor Infanto Juvenil, né? O autor Infanto Juvenil dessa edição, Semira Miss Paterno. Ela tem mais de 100 livros ilustrados. Uma presença superimportante da literatura, dessa literatura para a idade, dos primeiros anos, do contato com a literatura, do contato com esse universo. E aí a gente escolheu homenagear a Semira Miss com uma sequência de histórias produzidas pelas várias contadoras de histórias que nós temos aqui no município de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto. Ontem nós tivemos a primeira história contada com a Tânia Alonso. E agora a gente tem mais uma história contada. Olha só, nós vamos ter, entre contos, um encontro com a Graziella Gitarania e também a Nadine Moraes. É a homenagem que a gente faz com muito carinho para a Semira Miss Paterno. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciai. Vinde, vinde, moços e velhos, vinde todos apreciai. Como isso é bom, como isso é belo, como isso é bom é bom demais. Olhar, olhar e admirar e como isso é bom é bom demais. Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Quem está fora quer entrar, mas quem está dentro não sai. Isso aqui está muito bom, isso aqui está bom demais. Olha quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. É, minha gente, chegamos. Graciela Gittirana e Nadine Moraes para este encontro recheado de contos que se chama Entre Contos, um Encontro. E hoje a gente vai se encontrar com contos dela. Ilustradora, escritora, passarinheira Semiramis Paterno. E a gente trouxe para vocês dois contos. O primeiro, este aqui. E o curioso neste livro é que a história é contada sem palavras. É, só ilustração. Assim. Por isso, quem tem o livro nas mãos pode narrar com sua própria versão. E hoje, vocês vão conhecer a nossa. A menina acordava cedo. Pulava da cama e ia direto para o janelão de vidro que ficava no seu quarto. E ali, ela admirava o horizonte, o céu azul de inverno e os passarinhos. Depois, depois de um tempo, ela ia ao banheiro, escovava os dentes e descia tranquilamente as escadas. Fazia um carinho na gatinha Mimi. E quando chegava no pé da escada, gritava. Pai! Bom dia! E o pai respondia. Bom dia, filha. O café está na cama. Esse era o seu pequeno ritual matinal. Acontece que essa história, ela começa num dia em que esse ritual mudou um pouquinho, por causa de um encontro. A menina acordou, foi para a janela e ali ficou admirando os pássaros. Mas apareceu um passarinho amarelinho danado, espivitado, que voava, dando rasantes, piruetas. E não é que o pássaro rumou na janela de vidro? E foi vindo, foi vindo, foi vindo, vindo, até que... Quando a menina abriu os olhos, ela só viu uma pena amarelinha que ia descendo, descendo, descendo e um trincado no vidro. Por dentro, um frio na espinha, subindo, subindo, subindo. Naquele dia, não teve escovar os dentes, descer a escada tranquilamente. Ela voou escada abaixo. A gatinha Mimi ficou lá parada, esperando o carinho. Bom dia para o pai? Ela só parou na soleira da porta de entrada da casa. O pai estranhou. A falta de bom dia, pai. E foi ver o que tinha acontecido. Nem precisou perguntar. Ao ver a cena, entendeu. Então, abraçou a filha, colocou as mãos sob as mãos que seguravam o passarinho. E ali, ficaram um tempo num longo silêncio. Esse silêncio que já diz tudo. Então, o pai perguntou para a menina se o passarinho tinha um nome. Ela não sabia. Mas pensou um pouco e falou, piu-piu, pai. Ele se chama piu-piu. Então, o pai disse que eles precisavam arrumar um lugar especial para o piu-piu. Ela pensou, pensou. No alto do monte, pai. Onde a gente costuma ir para ver o pôr do sol. E assim fizeram. Levaram piu-piu até o alto do monte. Fizeram a pequena cova. Colocaram piu-piu. E o pai falou. Falou bonito. Sobre as aventuras do pássaro amarelo. O tempo faz bem, né? Ele passou e aquela saudade foi amenizando. E todas as tardes, ele subia o monte para ver o pôr do sol e visitar piu-piu. Acontece que um dia, um dia aconteceu uma coisa. O que? Extraordinária. Ali, onde estava o piu-piu, nasceu um pé. Ah, um pé? Não, Nadine. Não, não pé-pé. Não, que pé? Pé é uma forma de falar. É uma árvore. Que nem um pé de caju, pé de maçã. Entende? Uma árvore encantada. Eu não sei nem descrever. Eu vou mostrar para vocês. Uma árvore encantada que a menina passou a chamar de pé de passarinho. Alguns dizem que essa árvore tem uma frutinha tão doce, tão doce, que todo tipo de bichinho e todas as espécies de passarinhos vão lá. Outros dizem que ela é encantada mesmo. Que dela nascem todas as espécies de aves. O que eu posso garantir é que essa árvore nasceu do amor e da sensibilidade, para amenizar uma imensa saudade. É, com tanto passarinho, a menina não se sentia sozinha. Nada de solidão. Só. Só. Você gosta de ficar só? Às vezes. É, às vezes é bom. Mas o tempo todo? Não, não. Só. Só. Só, 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 não quero não. Não quero não Só, 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 só Vai doer meu coração Só, 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 só Então me diz a solução Só, 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 só Não quero não Não quero não Zé Godó E Dona Ormelha Estão aqui Para dizer Que o tempo É só o tempo E não pode Te prender E agora a gente vai para a nossa próxima história A história de amizade entre Dona Ornelha e Zé Godó Ali Na esquina Perto da sorbeteria Morava José Godofredo É Mais conhecido como Zé Godó Um menino Tinha herdado esse nome do tataravô E tinha orgulho dele De tanto ouvir os pais falarem Que o senhor José Godofredo Era um homem muito inteligente Honrado Esperto Do lado do Zé Godó ali Colado no muro Morava Dona Ornelha Dona Ornelha Gostava de usar Vestidos floridos Brincos de bola E o cabelo Era curtinho Arrepiado E roxo Sim Roxinho Que dava o ar Para Dona Ornelha Assim um ar de sapeca Ah E os brincos de bola Ela sempre estava com um de cada cor Porque ela perdia E aí ela dizia assim Ah É a última moda em Paris Zé Godó tinha oito anos E Dona Ornelha Setenta e oito Zé Godó era filho único E os amigos moravam distante Dona Ornelha não tinha filhos E os poucos amigos que tinham Bom Um estava com o joelho Não conseguia andar O outro pegava as costas O outro A memória já estava fraca Nem lembrava de visitá-la Os pais do Zé Godó Trabalhavam o dia inteiro E Dona Ornelha Havia muito tempo Estava aposentada De manhã cedinho O Zé Godó Colocava a mochila nas costas E partia para a escola Dona Ornelha Na janela Com uma xícara de café Acompanhava a saída do menino Quando ele chegava da escola Ele fazia a lição rapidinho E ia brincar Só É bem verdade A moça que cuidava da casa Do Zé Godó Ela às vezes brincava com ele Mas tinham muitos Muitos afazeres Então Um dia Zé Godó Na sua janela Olhando para o céu E observando As nuvens Tentando adivinhar Que forma Elas tinham Hum Aquela ali parece um elefante Aquela outra Uma girafa Ele espiou de lado E viu ali Na outra janela Dona Ornelha Que também Olhava para o céu azul E espiava as nuvens Passando O Zé Shhh Shhh Ei Você gosta de brincar De quebra-cabeça Eu querido Eu nem me lembro mais Mas se você quiser tentar E assim Os dois se juntaram Para brincar De quebra-cabeça E a tarde passou Voando O tempo Nem teve tempo Ali Começaram a amizade De Zé Godó E Dona Ornelha No outro dia Dona Ornelha Fez um bolo De banana Caramelizado Com açúcar E canela É O Zé Chegou na janela Flutuando E ela convidou Para um lanche As tardes Ficaram mais felizes Eles brincavam Toda tarde Esconde-esconde Amarelinha Amarelinha Pula-corda Pula-corda Solta-pipa 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 Peteca Peteca também Pião Três Marias Pião Ah, e tinha lanche O lanche Ela fazia um dia Sonhos Recheados com creme de baunilha No outro Bolo de cenoura Com cobertura de chocolate Mas raramente pipoca Para assistir um desenho Dias de chuva Enquanto Dona Ornelha Tricotava Ponto a ponto Um casaco Para o Zé Ele Lia Sílaba a sílaba Uma história Para a nova amiga Dona Ornelha Começou a lembrar De coisas Que ela nem sabia Que sabia Mas uma coisa Eles esqueceram de vez Da solidão E é assim Que nasceu A história de amizade Entre Dona Ornelha Zé Godói Só, 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 só Não quero não Não quero não Só, 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 só Faz doer meu coração Só, 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 só Então me diz a solução Só, 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 só Não quero não Não quero não Entrou por uma porta E saiu pela outra E quem quiser Que conte outra Entrou por uma porta Legenda Adriana Zanotto